E olha só agora o flagrante da malandragem nas ruas de Aracaju. Um homem se passa por deficiente físico e pede esmola num dos pontos da Avenida Tancredo Neves, na Zona Oeste de Aracaju. O flagrante foi feito por um telespectador indignado. Olha só aí, ó. Ele está ali se arrastando e sai da Avenida Tancredo Neves, viu? Se arrasta, as pessoas passam por ele, jogam o dinheiro pra ele com pena, sensibilizados com a situação dele. E aí, como que acontecesse um milagre, ele se levanta dançando, tirando uma onda, né? Olha só. E ele percebeu que estava sendo filmado e mesmo assim, continuou dançando, olhando para as pessoas que estavam filmando e, de boa, como se estivesse fazendo a coisa mais correta do mundo. É lamentável essa situação porque a gente sabe que, infelizmente, a capital setipana está tomada por pedintes. As pessoas realmente estão aí muito pobres, pedindo esmolas nos semáforos e gente de bem, inclusive, passando por necessidade real e essas pessoas acabam pagando, né? Por esse tipo de malandragem que acontece nas ruas de Aracaju. Lamentável.